Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete da noite, sempre a gente entra no ar depois do radar. Então, aqui vocês podem perguntar, porque é um programa de utilidade pública, é para prestar um serviço à nossa população e aos nossos telespectadores, vocês podem perguntar sobre direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho. Qualquer um desses assuntos, sempre haverá aqui no programa um advogado, um desembargador, um professor, para responder sobre as questões que vocês mandarem. Não fiquem em dúvidas. Se você tem qualquer problema com algum processo, mande perguntar para a gente que a gente responde. Claro que em cada dia o direito do consumidor, por exemplo, a gente responde nas segundas e quartas, direito do trabalho nas terças-feiras, direito de família na quinta e na sexta-feira direito previdenciário. Então, vocês mandem as perguntas e a gente responde nesses dias. Está bom? Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é Consumidor em Pauta, arroba tve.com.br. Podem usar o nosso WhatsApp, que é o 98451-6352. O nosso telefone também está à disposição de vocês. É o 32301530. Ou então vocês podem usar o nosso Facebook, a nossa página, que é a página do consumidor. Está bem? Estamos combinados? Perguntem bastante, perguntem à vontade. Não fiquem preocupados, porque se a gente não consegue hoje, no próximo programa, eu tenho certeza absoluta que a gente responde os questionamentos de vocês. conhece. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no estúdio, depois de um tempo, a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Muito obrigada novamente pelo convite. Que bom ter vindo aqui, doutora Solange. Eu gostaria de lembrar vocês também que a doutora Solange, ela é professora universitária. Dá aula na UBRA, é isso? UBRA Campos Canoas. UBRA Campos Canoas. E já começaram as aulas lá? Já, já iniciaram as aulas segunda-feira, já estamos em atividade. Tá bom, então. Eu vou pedir licença só um minutinho para a doutora Solange, porque eu ontem cometi uma indelicadeza aqui com uma pessoa que é extremamente amiga minha, companheiro meu, companheiro nosso aqui do programa. Estava de aniversário ontem o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. E ele sempre assiste o programa e eu ontem tinha que ter mandado um abraço para ele. Mas eu fiz tanta confusão ontem, esqueci óculos, esqueci perguntas, esqueci tudo, que acabei não mandando um abraço para o doutor Marcelo, mas faço hoje com muito prazer, com muito carinho. Ele sabe do carinho que eu sinto por ele. Então, um abraço, doutor Marcelo. Daqui a pouco a gente se encontra, tá bem? Vamos tomar um vinhozinho junto para comemorar esse aniversário aí. Tá bom? Então está. Doutora Solange, vamos lá, deixa eu colocar os óculos, porque eu também já não enxergo muito sem os óculos, tá? Eu dei ele, né? A data de nascimento, tá fazendo o que a gente utiliza esses nossos, e também que tem. A dona Joana que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, tenho a guarda do meu filho e quero viajar para a Disney. Ah, que bom. Tá bem, né? Preciso pedir a autorização do pai dele, sendo que a guarda é minha? Dona Joana, sim, precisa pedir a autorização do pai. Por quê? Existe uma resolução do CNJ, a qual determina, quando sai do país, para o exterior, os pais têm que concordar com a viagem. Então, como ela só tem a guarda, ela vai ter que postular a autorização. Existem formulários, a qual ela busca, através dessa resolução, para preencher. Se, por ventura, o pai não autorizar, que às vezes acontece, né? Não autoriza as viagens, aí ela pode buscar uma autorização judicial. O pai, às vezes, ou a mãe, às vezes não autoriza, às vezes por milha, não é? Sim, sim, já tive casos, já tive casos, a qual a gente teve que postular. E aí, postula via judicial e o juiz até questiona, vê o motivo pelo qual não quer deixar viajar para o exterior, né? Claro que tem suas consequências, de repente, sem autorização, o pai não está sabendo, ou a mãe, aí a recíproca é verdadeira, são os pais que devem autorizar a viagem para o exterior. É, mas quando pede autorização e um dos dois não autoriza, porque normalmente a birra com o outro, não é? Não é com a criança. Não, é com a criança. Só que vai prejudicar a criança, que deixa de viajar para a Disney, né? Uma viagem excepcional para a criança. É verdade, mas no fim tudo se resolve. Quando pega uma empolgada boa com a doutora Solange, resolve tudo. Tá certo. O senhor Renato mora na cidade de Erechim, ele está mudando de emprego e paga pensão para a filha dele. Como vou ganhar um pouco mais do que recebo atualmente? Gostaria de saber se tem que marcar outra audiência para definir o valor da pensão. Bom, aí nós teríamos dois questionamentos a fazer para o seu Renato, é isso, né? Se ele já está pagando pensão para os filhos, uma pensão judicial, é assim? Pensão de alimentos judicial. Então, significa que lá ficou determinado um valor. Se porventura for um percentual do que ele ganha, ele tem que comunicar ao juiz. Por quê? Como ele está ganhando mais, né? A diferença dos valores, eles são devidos. São devidos. Isso é importante. Às vezes eles acham que não, mas sim. Então, se já existiu o processo judicial e de repente lá ficou fixado um valor de 500 reais mensais e ele passou a receber mais e a pensão ficou fixada sobre os vencimentos, ele vai ter sim que comunicar ao juiz. Faz uma petiçãozinha através do seu advogado da Defensoria Pública, seja lá e comunica o juiz o novo endereço da empresa, o nome da empresa, endereço e ele faz com que sejam realizados os descontos atuais do qual ele está recebendo. Mas ela não precisa pedir uma nova audiência. Não, não há necessidade. Aí pede para ele pedir o ofício, se for a empresa. Se porventura for prestação de serviço, de repente um valor sobre o que ele ganha fixado, ele também comunica. Mas é importante saber se já tem uma ação judicial. Pelo caso, assim, do questionamento, parece já existir uma ação judicial. Ele, que ele pergunta se precisa marcar outra audiência, eu acho que ele já marcou numa. Sim, já foi alguma audiência e nessa audiência foi fixado, acordado os alimentos. Exato, é. É só comunicar. O senhor, e esse negócio de pensão é um negócio meio perigoso, ver se a pessoa não paga nesse determinado tempo, pode ser até preso. É, para ter uma ideia, assim, só para ter uma ideia, se de repente fica 30% ou 25% ou 20% sobre os vencimentos. Aí a pessoa se aposenta e continua trabalhando, que isso pode acontecer. Claro. Ele também tem que pagar sobre a aposentadoria. Se for sobre os vencimentos, é todos os vencimentos, ou está trabalhando somente no local, ou também trabalha no outro local, tem que ser o desconto da pensão em todos os valores. Porque a credora pode, sim, depois vir pedir as diferenças e, inclusive, executar o que hoje a gente chama de cumprimento de sentença. Puxa vida. É, tem que tomar cuidado com a pensão. O senhor Leonardo mora na cidade de São Leopoldo. São Leopoldo. Ele conta o seguinte, Leonardo, minha mãe teve uma união estável com meu pai por mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Sempre moraram juntos. Ele tinha uma casa alugada, adquirida antes da união com a minha mãe. Ele tinha uma casa que ele, antes de começar a união, ele já tinha, essa casa estava alugada. Meu pai faleceu no ano passado deixando dois filhos. Minha pergunta é a seguinte, diz o Leonardo. Minha mãe não tem algum direito sobre essa casa, essa casa que o pai dele já tinha antes da união? É, então, assim, nós temos que, como é uma união estável e não é um casamento, a gente tem que saber o regime. Na união estável, há 20 anos atrás, nós estamos em 2018, né? Já era o regime da comunhão parcial. O casamento, a união estável, desculpe, se equipara ao casamento. Nesse caso aí, como ele já tinha antes da união estável, então significa que não se comunica. Mas, sempre tem um mas, né? Por isso que a gente está aqui para colocar para vocês. É assim, se porventura essa casa, ela reside nela, a companheira tem direito real de habitação. Então, ela vai poder ficar na casa, residindo na casa, porque ela tem direito real de habitação. Veja a importância, né? Ela tem que residir. E eu acho que não, porque ele diz aqui que a casa é alugada. É. Se está alugada, então, agora, para ela ter direito real de habitação, ela vai ter que passar a residir na casa, que ela fica com direito até falecer. Até falecer. Direito real de uso, chama. É, a gente chama de direito real de habitação. Em razão do companheirismo, né? Claro. Poxa, 20 anos, não, é pouco tempo. Não, é pouco tempo. Não, é. É que adquiriu antes e aí não se comunica. É, pois é. Relativamente, porque a comunhão parcial, ela, se eles tivessem um pacto, né, de comunhão, mas pelo que eu vi da questionamento, não, então não se comunica. Não se comunica, então. Os bens adquiridos antes. A dona Marta, ela mora na cidade, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, estou grávida, meu namorado afirmou que vai registrar a criança, mas não quer me assumir. Como estou passando dificuldades, gostaria de saber se tenho direito a receber pensão durante a gravidez. Tem direito ou não? Sim, tem direito. Hoje a gente tem, hoje há bastante tempo já, desde 2008, nós temos a lei dos alimentos gravídicos, até para suprir a necessidade durante a gestação, para medicação, para exames, para uma alimentação especial. Então, ela pode postular, sim, ela tem que ter indícios da paternidade, ou seja, o exame médico, de que ela está grávida, alguma coisa que comprove o companheirismo, o ATMS novo companheirismo, alguma coisa que comprove, que dê a oportunidade para o juiz analisar aqueles documentos e verificar que realmente eles tiveram relacionamento e a gravidez é o suposto pai. Isso se o juiz, nos indícios de uma prova, porque prova, ela tendo indícios, o juiz já defende, sim, os alimentos gravídicos. Ah, está vendo, e toda a Marta, olha aí, ó, então a senhora vai lá e pede, né? O quanto antes, e aí, assim, claro, vai ter que pedir uma liminar, que a gente chama de tutela de urgência, até porque o tempo passa, né, quando se verifica aí, o bebê já está nascendo. E se o pai, o suposto pai aqui, que diz que vai registrar a criança, se negar a pagar pensão, aí é só juridicamente? Sim, 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 se negar. E até, para deixar bem preservado, o interessante é sempre postular via judicial. Via judicial. Porque às vezes eles fazem acordo entre eles, que eu vou pagar uma pensão X, se de repente ele não quiser pagar mais, não tiver uma decisão judicial, ela não tem como cobrar, ela não tem como executar, fazer um cumprimento de sentença. Então é importante sempre deixar fixado. Se não houver litígio, o que pode ser feito? Uma homologação de um acordo entre as partes, ele reconhece a paternidade, diz que o X oferta alimento, ou qual o valor que vai pagar mensalmente, e a criança já fica assegurada. O Geraldo mora na cidade de Cachoeirinha. Cachoeirinha. Bem pertinho daqui. Tem uma filha de 14 anos, que teve um relacionamento com um rapaz de 22 anos, e acabou engravidando. A criança nasceu e eles querem casar. Agora o Sr. Geraldo quer saber o seguinte, se a filha dele é menor, tem 14 anos apenas, ela pode casar? É, aí em princípio não, mas eu respondo que sim. Como assim? Então, por favor, a senhora explica para mim. Eu respondo que não, mas eu digo que sim. Em princípio, a idade é entre 16 antes de completar os 18. Mas em razão da gravidez, e a própria Constituição Federal, ela preserva a família, a nossa Constituição, ela faz isso, então existe lá na nossa lei civil, que existe a exceção, claro, aí vai ter que ser representado pelos pais, vai ter que pedir uma autorização dos pais e o casamento pode ser, sim, realizado. É a exceção da gravidez, tudo em homenagem à família, para preservar a família, isso é importante. É, preservar a família, preservar a criança, que afinal de contas, não pediu para ser feita, não vai pedir para nascer, não vai ser nada. A criança é que não pode sofrer. É, com 14 anos... Também é uma criança. É um adolescente, né? Mas é para preservar a criança, então existe uma exceção na nossa lei civil aí, que é o Código Civil Brasileiro. Eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, mas faz muitos anos que ela diz que, não, pai, eu não sou mais criança, eu sou adolescente. Está certo. Quando ela tinha 14 anos, ela dizia isso. Está certo. Está certo. Muito bem. Então, que bom. A Angélica mora aqui em Porto Alegre. Angélica. Vivo em União Estável faz nove anos. Nove anos. Assinamos contrato de comunhão parcial. Isso aí já tem um documento. Já esclareceu. Isso é importante. É. E com a morte de um parente, devo receber parte de uma herança. Gostaria de saber se caso eu venha a me separar, meu atual companheiro terá direito ao que eu receber? Não. Não, em relação... Porque como ele já tem um pacto, né? Do regime da comunhão parcial, não vai se comunicar também. Claro. Não se comunica por herança. Não se comunica aí, não se transmite. É assim que a gente coloca, né? Só tem que tomar cuidado essa herança que receber, de repente, for adquirir um bem, né? E aí ficar por um período. Então, tem que deixar bem registrado que aquilo, se ela comprar um imóvel, um bem, eu não sei qual é o valor, mas que registre que foi por herança. Isso é importante. Que ela comprou em um imóvel por herança. É, é isso. Até para no futuro, já que está questionando agora, não dê problema, né? Mas seria bem interessante que já fizesse isso. Aí eu lhe pergunto, doutora Solano, e se por acaso ela recebe a herança lá, um milhão de reais e compra um apartamento de um milhão, isso aí, se ela não avisar ninguém, se ela não disser da origem do dinheiro, sei lá o quê, pode haver uma comunicação desse bem aí ou não? Vai ter que provar, vai ter que provar, porque recebendo um milhão ou cem mil, duzentos mil de herança, existe um... Para receber de herança, tem que ter um efeito, uma origem, desculpe. Qual a origem? Alguém morreu, tem um CPF, então se transmite. Então, tem todo um procedimento de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, que tem origem o dinheiro. Então, isso vai acabar no imposto de renda, ela vai ter que declarar depois que ela recebeu por herança esse valor. Então, isso já é importante, né? E ela vai acabar dizendo que a casa que ela comprou, aproximadamente, que ela comprou foi com o dinheiro que ela recebeu. Sim, não, isso se consegue, assim, a gente faz com o comitante, recebeu herança e comprou o imóvel. Isso é uma prova, isso é uma prova documental, isso é importante que ela tenha essa... E mesmo que ela espere, não precisa ser automaticamente, mas a gente consegue comprovar isso. Às vezes, o que pode acontecer que é mais difícil de provar, mas acontece, né? A gente já litigou nesta área, um cliente, ele recebeu por herança, só que ao comprar, ele comprou maior. Vamos supor o exemplo. Em vez de ser um milhão de reais, ele comprou por um milhão e meio. Então, de onde é que saiu o meio? Aí teria sido da união de outros, não da herança, certo? Não sei se me fiz entender. Então, o meio, ele teve que comprar. Aí ele me referiu o seguinte, mas foi um milhão e meio, mas eu consegui fazer com que eu tivesse condições de comprar, tipo, uma permuta, né? Eu te dou um milhão em dinheiro e tu me dá um bem que vale um milhão e meio. Então, se conseguir provar que foi uma permuta, não se comunica. Mas se não conseguir provar, os 500 mil aí se comunicam. Tem origem tudo, tem um caminho para a gente, através de uma prova, a gente conseguir verificar se foi ou não na união, né? Relativamente, a partilha é complicado depois. É, eu sempre brinco aqui, cuidado com os advogados, os advogados sempre descobrem uma maneira de... Descobrem, a lei assim determina, é bem isso, né? Não, não, isso é uma brincadeira. Tu tem um milhão de reais, você compra um imóvel por um milhão e meio, né? E o que eu consegui provar na época lá, que foi uma permuta. Foi certo. Porque foi avaliado bem depois, um milhão e eu tinha tal, né? A gente faz, é uma prova pericial que se faz, tal, num processo de partilha. Mas a gente conseguiu comprovar isso. Tá bom, que bom. Mas não é fácil. Bom é dizer assim, né? Tenho certeza que não é fácil comprovar toda uma instituição. Demora, né? A dona Marina mora na cidade de São Leopoldo. São Leopoldo. E agora nós vamos àquela questão que a gente falou há pouco. Qual? Uma pessoa presa por falta de pagamento de pensão. Ah, sim. Só é liberada se a queixa for retirada ou a pessoa terá que pagar os atrasados para depois sair da cadeia. Pois é, aí a gente não se fala em queixa. O que nós temos aí? Nós temos uma prisão civil. Não temos uma prisão na área penal, criminal. Até não conheço muito, que minha área é completamente diferente. Também. É diferente. É direito de família. Mas a gente tem uma prisão civil. E nós só podemos ter uma prisão civil se ele tiver um título, que a gente chama de uma sentença. E aí naquela sentença ela postula a execução dos alimentos. Hoje ele vai preso por um mês de evento. É inacreditável. A lei nova agora, antes tinha que esperar três meses. Hoje é um mês. Então o que acontece? Ele vai preso. Deve lá três meses. Só que o que acontece? Quando a juíza ação dos três últimos meses da prestação de alimentos, ela vai se acumulando. São as vincendas também. Até distribuir, buscar. Então, em vez de... Quando ele é citado, em vez de ele estar devendo três meses, já está devendo cinco, seis. Se ele não pagou. O juiz dá um prazo para ele de três dias para justificar, para comprovar se ele pagou ou não pagou. E aí ele vai lá e diz que não teve condições, etc. Está desempregado. Não é justificativa para o Poder Judiciário, porque a criança não pode ficar sem os alimentos. Isso é importante. E aí o juiz decreta prisão. Ele vai preso. Sai o mandado de prisão. E o que acontece? Se ele pagar, o juiz relaxa a prisão. É determinado relaxamento da prisão. Se ele não pagar, ele continua devendo. Mas naqueles meses que ficou naquele processo, ele não pode mais ser preso por aqueles. Só os futuros. Aí ela pode buscar isso através de um outro cumprimento de sentença, que a gente chama de execução de alimentos, né? No vulgo aí hoje. Que é ir com penhora de bens, etc. Então não tem nada a ver com a área que... É uma prisão civil. Se ele paga, ele é liberado. Se ele não paga, ele cumpre. Não pode, poxa, ela diz, olha, eu quero retirar... Ela não vai retirar, se ela quiser fazer isso, ela pode dar um recibo dizendo que recebeu. Só que aí ela está dando uma... É um crime de falsidade ideológica, né? Exatamente. Dando o recibo de algo que não recebeu. E está judiando da criança, né? Isso, que eles podem fazer um acordo, parcelar, isso sim. Pode fazer, o juiz aceita e liberar. Pois é, e se eu ia lhe perguntar, doutora Solange, se eu estou devendo três meses, chega lá e diz assim, olha, doutora, eu tenho um mês aqui para pagar. Aí, o juiz aceita, não aceita, a outra parte tem que aceitar. Eu sempre digo para quando estou dando assessoria, dinheiro a gente não nega. Está devendo, eu vou receber. Então, o que tem que fazer na maioria das vezes? É tentar um acordo. Mas, inicialmente, um programa que é difícil, na área de família é muito nevráldico. Às vezes, as pessoas não aceitam acordos. Eu sempre digo para nossos clientes, assistidos, vamos aceitar. Melhor pouco do que nada. E aí, a gente vai dar a possibilidade de ele buscar. Se ele não cumprir, aí sim, né? Aí, se postula novamente a prisão civil pelo valor devido. Está certo. Se ele pagar, sei lá, se ele pagar o valor aquele e continuar devendo, pode postular a prisão civil de novo. Melhor é pagar. Melhor é pagar os alimentos. Ah, sim, sim, sim. Com certeza. O Laerte mora na cidade de Vacaria. Olha, é bem longe. Vacaria. Vacaria. Sou casado em Comunhão Universal de Bens há 10 anos. Agora estou me separando e gostaria de saber se tenho que dividir com a minha ex-esposa tudo o que adquiri antes e durante o casamento. E se terei que pagar pensão para ela? Bom, aí eu pergunto, se foi o regime da comunhão parcial, vai ter que partilhar o que adquiriram durante a constância do casamento. O dele é universal? É universal, é aquilo que nós estamos dizendo. Vai ter que partilhar, sim, meio a meio. Inclusive o que ele tinha antes do casamento? Porque aí se comunica tudo. Claro que existem as suas exceções, como sempre, no direito. Claro. Se de repente ele receber uma doação com cláusula de incomunicabilidade, que é uma palavra chata de se dizer, aí não se comunica. Tem as suas restrições, mas é uma exceção. Pelo questionamento aí, eu acho que não temos essa exceção. Aí não se comunica. E ele vai ter que pagar pensão para a esposa também? Aí depende da idade, se ela tem profissão, se com o patrimônio que vai ficar consegue suprir as suas necessidades. Então, o que são os alimentos, desculpe? É necessidade e possibilidade. Se ela só dolar, vai ter que pagar pelo menos por um período. Eu acho que aí o companheirismo, o casamento que a gente chama, que tiveram entre eles, ele vai ver a possibilidade de pagar. Eu não sei quanto que ele ganha, se ganha bem, se tem condições. De repente ela tem idade, aí fica mais difícil de conseguir emprego. Se não tem, de repente, uma escolaridade que possibilite isso. Então, é o binômio, é necessidade e possibilidade. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui e esclareceu os nossos telespectadores, como sempre. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido. Não, tenho certeza absoluta que esclareceu. Estamos aí para os próximos convites. Muito obrigada. Boa noite a todos. Breve, vamos nos encontrar novamente. Lembrando a vocês que amanhã, seis e meia da tarde, eu estarei de volta aqui e vou falar sobre direito previdenciário. Comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL